Seu José de Anísio da Silva, de 87 anos, estava na casa de Ana Luíza, na zona rural de Caxias, quando apresentou um AVC. Chegou a ser hospitalizado, mas quando teve alta, já não conseguia mais andar, nem falar. Está acamado há cerca de 15 dias. Ele não andava, ele saiu do lado de casa, no braço de meu filho, levou para a SAMU. Aí ele não andou mais. A gente precisa de uma cadeira de rodas, uma cama, um colchão, uma coisa, a gente bota ele lá na casa dele, para cuidar dele. Agora está sob responsabilidade de familiares. Dona Ana Luíza e Maria Domingas estão como cuidadoras. Diante da dificuldade de acomodação e locomoção do idoso, pedem ajuda para a doação de uma cadeira de rodas e um colchão para a cama de casal. O que eu faço um apelo, que as pessoas puderem me doar uma cadeira de rodas, para mim estar cuidando melhor dele, porque para arribar ele é a maior luta. Aí a gente tem que, de manhã, dar o banho dele, aí tem que fazer força para arribar ele. Ele está acamado, não anda, não fala, aí fica muito dificultoso, porque na casa dele, que nem ela falou, ele foi roubado, levaram tudo dele, colchão, levaram tudo. A gente só tem a cama, mas não tem o colchão. Se a pessoa puder doar um colchão e a cadeira de rodas, eu agradeço muito. Quem puder ajudar seu José, além da doação da cadeira de rodas e do colchão, também pode trazer cestas básicas para reforçar na alimentação. Além disso, ele também está precisando de fralda geriátrica. O endereço é aqui na Rua Saturnino Belo, no bairro Baixinho. O número da casa é 4539. Se preferir doar, mas não poder fazer a entrega, é só entrar em contato pelo número 98853 8579.